Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Acesia. Vamos voltar a Caxias do Sul. Parece que em Caxias do Sul a situação está cada vez mais complicada. Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. E nessa feita, relatos de Estância Velha. O que teria a ver Estância Velha com Caxias do Sul? Vamos trazer para vocês todo esse paralelo que se formou entre esses dois campos eclesiásticos. Vamos trazer detalhes, depoimentos, comentários, tudo isso para vocês para relatar o que está acontecendo nessas duas situações. A coisa está complicada. Vamos trazer em seguidinha, já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Acesia. Estamos chegando a 21.803 inscritos. Estamos chegando a 22.000, hein? E 22.000 nós teremos a nossa tão esperada live aí para todo o Brasil. Eu já quero contar com vocês. E você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, venha fazer parte dessa família. Você que só assiste, mas que não está se inscrevendo, venha se inscrever nesse canal, venha potencializar esse canal. Eu fui até orientado por um irmão, mas é um pastor do Rio Grande do Sul, sobre a seguinte forma. Deixa eu abrir só esse parênteses aqui e você vai entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas assistem nossos vídeos, mas não curtem as postagens, não comentam e não se inscrevem com medo das represálias. Quando você curte nossos vídeos, nem eu sei quem curtiu. Não dá para saber, ninguém sabe. Ou seja, fica totalmente anonimato. É um indicador apenas do YouTube. Então eu não sei quem curtiu. Quando você comenta, claro, aí a gente fica sabendo. Mas quando você se inscreve, somente eu fico sabendo quem se inscreveu. Ninguém mais tem acesso a essa informação. Então se você não se inscreve nesse canal com medo de que o santo ungido de Deus, pastor fulano, vai saber que você é inscrito no canal do Filho do Diabo, Juscemar, como eles dizem. Gente, não tem problema. Ninguém fica sabendo. As curtidas, nem eu fico sabendo quem curte. As descurtidas, os dislikes, ninguém mais fica sabendo. Nem eu, nem ninguém. Apenas eu através do meu analítico. A quantidade de descurtidas, não as pessoas. E as inscrições, somente eu sei quem é inscrito por causa do meu analítico, que eu tenho acesso. Então não fique com medo. Não vai atrás dessa mentirada que esses cabras estão falando por aí. Quando você se inscreve nesse canal, ninguém fica sabendo. Apenas eu tenho essa informação. E é claro, você está comigo, está seguro, porque ninguém vai ficar sabendo. Tá certo? Então passe lá. Se inscreva. Eu precisava dessa nota, que é muito importante para vocês. Apresados, enquanto vocês vão se inscrevendo, nossas redes sociais já passaram por aí. Você já viu nos nossos dois canais do YouTube, nosso Instagram. Você me segue, eu sigo você de volta. E o link está na descrição do vídeo. Gente, vamos a Caxias do Sul. Eu não sou partidário. Eu não sou de levar para a direita e para a esquerda. Eu vou pela verdade, pelo certo, pelo povo. Em Caxias do Sul está acontecendo o seguinte. Primeiro, houve aquela situação toda, o povo se levantou, houve a mudança de pastor daquele lugar. Entrou o pastor atual, até então uma pessoa muito benquista, veio para fazer um ótimo trabalho, mas está desvirtuando algumas coisas. Lembrando que esse vídeo não tem como objetivo atingir a integridade do pastor-presidente, nem comentar algo sobre imoralidade ou algo parecido. O que nós vamos falar aqui são fatos. Fatos que o povo está nos procurando para relatar. E eu recebi um relato essa semana, e devido a muitos vídeos à frente, estou trazendo hoje para vocês um relato de alguém que realmente reclama do nepotismo em Caxias do Sul. Nós temos um áudio, eu tenho guardado aqui comigo, já mostrei outros vídeos, não vou mostrar hoje, onde o pastor disse que jamais Caxias do Sul entrará no nepotismo. Talvez ele disse o seguinte. Bom, não vai entrar no nepotismo em Caxias, mas posso agir com o nepotismo em outra cidade. É o que está acontecendo. Está sendo, foi relatado que o filho do pastor-presidente de Caxias irá assumir estância velha. É nepotismo o pastor de Caxias. Isso não deixa de ser nepotismo. Ainda mais sabendo que o pastor, em questão aí, o filho do pastor-presidente, não tem experiência pastoral. Foi feito meio que a facão ali pelo pai. Então, olha só esse relato de alguém que está indignado com a situação relacionada a Caxias do Sul, estância velha. Leia comigo esse relato aí. Agora que finalmente, esposo da pastora, denominação dada pela Unipadernes, foi afastado, tudo feito às escuras, na calada da noite, bem no estilo da gestão 2020-2024, o pastor de Caxias do Sul já decidiu. Uma igreja sem direção do Espírito Santo, cada índio faz o que bem entender. Seu filho, de nome do Distrito Santa Fé, maior distrito de Caxias do Sul, assumirá como pastor-presidente na distância velha. Isso só acontece em uma igreja sem o Espírito Santo. 1.200 pastores convencionais, olhando o boquiaberto nessa balbúdia, centenas de pastores mais antigos e muito mais experimentados, deixando de ser escolhido para um neófito que nunca foi experimentado em lugar algum na AD Rio Grande do Sul, por puro depotismo, sendo encaixado pelo anjo da igreja de AD Caxias do Sul, ex-feudo eclesiástico da AD Estância Velha. Isso é o povo falando, nós só estamos reproduzindo para vocês que realmente isso não pode acontecer. Claro que eu não citei nomes, eu cito ali nas suas escritas. E aí outros escritos lá, outros membros de Distância Velha já estão apavorados, porque está indo para lá um pastor totalmente inexperiente. Era para um que responde o processo, mudaram, vai agora o filho do pastor de Caxias, fruto do nepotismo. Alguém disse para mim, Juscemar, o pastor de Caxias é um homem sério. Eu não tenho dúvida disso. Porém, não está agindo coerentemente, porque para mim o nepotismo é uma imoralidade. É imoral. Está praticando. Então, vamos ver o que diz alguém lá de Estância Velha, que já estão lá preocupados, já estão em desespero por saber que esse menino vai aprontar por lá. De repente, Distância, rap, rap na igreja, não vai faltar. Aí, em Estância, rap na igreja, você fica tranquilo que não vai faltar. Vamos ver o que disse um membro, entre vários que eu recebi, eu destaquei esse para trazer para vocês lá de Estância Velha. Paz, irmão Juscemar. Estou entrando em contato contigo por aqui para relatar alguns problemas do Rio Grande do Sul. Recebemos uma informação que o filho do pastor de Caxias vai vir para a Estância Velha a subir como presidente. Por favor, ajude a impedir isso de acontecer. Não queremos o nepotismo. Já chega esse que está coordenando, que inclusive deveria ser tirado da convenção e da presidência da igreja. Essa convenção está uma vergonha. Todas as trocas que fazem dá errado e só colocam os parentes ou os amigos deles. Obrigado, né, minha gente? Obrigado. Antes de continuar, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês um cântico de uma cantora do Rio Grande do Sul, que ela vai retratar no seu cântico exatamente o que está acontecendo aí em Caxias, em outras cidades do Rio Grande do Sul. Olha só, essa postagem que colocaram, essa postagem aqui é pública, né? Então eu tomei, estou trazendo para vocês uma postagem onde alguém fala que questionaram em uma reunião ao pastor de Caxias a situação em que o seu filho está praticando lá em Santa Fé, um distrito de Caxias, e o pastor de Caxias teria batido no peito e diz, eu sei o que eu faço, eu sou o anjo da igreja. Olha só essa postagem aí para você entender como é que funcionam as coisas. Pastor de Caxias, em reunião de obreiros, foi alertado, seu filho está destruindo o distrito de Santa Fé. Resposta, aqui quem manda sou eu, eu sou o anjo dessa igreja. Puro sentimento de arrogância, né, se realmente o pastor disse isso, eu sei o que faço, eu sou o anjo da igreja. Que história é essa de anjo? Que heresia é essa? Querem se comparar o que, os anjos da igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Gente, pelo amor de Deus, ainda estão nessa história de que pastor é anjo da igreja? Jamais! Nunca foi e nunca será! Pare com essa balela, pelo amor de Deus, o povo não aguenta mais. Ela abaixa essa idiotice de dizer que pastor é anjo da igreja. Pastor é um cargo ministerial, um cargo eclesiástico apenas. Que nem todos os pastores são vocacionados por Deus. Existe pastor no nome de Deus, mas longe de ser anjo da igreja. Pelo amor de Deus, pare com essa presepada aí. Tá chato, tá feio pra vocês. Um giro de Deus, anjo da igreja. Que mané anjo da igreja, rapaz. Vamos trabalhar. E aí, isso aqui é uma pura arrogância, né, uma pura arrogância. Bater no peito e dizer que é um anjo da igreja? Absurdo isso aqui. E eu conversando com uma... O pessoal do Rio Grande do Sul recebeu uma irmã, uma cantora, né, podemos dizer o nome, sem problema, a Rosane Lima, esposa do evangelista Vicente. Eu recebo áudios dele todos os dias de mensagens lindas que ele prega, que ele prega e a Rosane canta. Muito bom, muito bonito. Até parece que são de São Pedrito, se eu não estou equivocado. E ela então cantou, botou essa canção lá no seu Instagram e também no seu Stories. E eu disse, olha, manda pra mim. Só que ela mandou o seguinte, ela não pode mandar com playback porque daria direitos autorais. Então ela fez o chamado capela, cantando essa melodia que retrata exatamente, sem pôr e nem tirar, o que está acontecendo em Caxias e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em várias regiões do Brasil. Irmã Rosana, irmã Rosane, Seja muito bem-vinda. Aí está a canção, sem instrumento, apenas a voz dela para não dar direitos autorais. A letra é do Gerson Rufino, mas ela interpreta de uma forma muito linda, muito bonita. Eu gostei bastante, estou trazendo pra vocês. Olha só essa canção da Rosane Lima, o que está acontecendo em Caxias do Sul, em Triunfo, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Confira comigo. Tem gente que anda pensando ser o dono da igreja Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja Dizendo foi Deus que me deu essa é minha igreja Tem gente levantando muros fechando a igreja Dizendo ninguém entra aqui essa é minha igreja Mas a igreja noiva de Jesus é corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar da igreja Essa igreja não é de José de Pedro, Paulo nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira Tem vara, caixado e azeite na sua candeia A igreja A igreja é morena E também É muito formosa Não é verde Nem azul Nem cor de rosa Não é dona de rádio e TV Nem está na internet Jesus sabe quem ela é Jesus a conhece Mas a igreja noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se apossar da igreja Essa igreja não é de José De Pedro, Paulo Nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Gente, que letra atualizada Parece que retrata, desenha Se você escutar essa letra Fechar os olhos Escutar essa letra Você vai pensar em várias cidades Do Rio Grande do Sul De Santa Catarina Do Brasil Vai vir na sua frente Vários pastores Praticantes Dessa imundícia Desse lixo Chamado nepotismo Deus está longe De qualquer situação Dessa Vou ter que usar Uma palavra aqui Que eu não gostaria De usar Mas vou usar São homens Endiabrados Homens Endemoniados Na frente das igrejas Praticando esse lixo Chamado nepotismo E aí Eu não sinto nomes Eu digo no geral Você é praticante Do nepotismo Você pratica o nepotismo Você coloca A sua família À mercê da igreja Desprezando os irmãozinhos Lá no banco Você cria a dinastia Você é um endemoniado Não tenho dúvidas disso Você precisa se converter Pastoreco Que pratique isso aqui Quem sabe Não tem pastores De bem Em Caxias Para assumir Estância Por que o seu filho? E aí Eu faço valer Uma palavra Que um pastor Conversou comigo O pastor do Rio Grande do Sul Conversou comigo No WhatsApp Ele disse Josemar É engraçado Que esses pastores Querem praticar A tal sucessão sacerdotal Mas não colocam O seu filho Lá na África Com missionário Lá no Nordeste Lá passando necessidade Com os outros missionários Não Eles querem praticar A balela De sucessão sacerdotal Colocando o filho já Como seu segundo Ou seja Para manter Essa praga De dinastia Na igreja Pastor Me responda Por que você não coloca Seu filho lá No campo missionário Lá em Cuba Lá na Nigéria Por que? Por que com o seu sucessor Na congregação Onde já está Empenhado socialmente Financeiramente E será que não tem? E por que que quando Uma pergunta que eu vou fazer agora Por que que quando você quer Iniciar um outro irmão Na obra Aí sim Vai lá pro campo missionário Quer dizer Pimenta nos olhos dos outros É refresco Mas o seu próprio filho não Mas o filho Esses caras querem começar ali Já né É mais ou menos o seguinte Eu quero formar ele Na faculdade Mas ele já vai começar Com o segundo grau completo Não vai começar Pelo primeiro ano É como se fosse fazer Uma construção E já começasse Com as vicas lá em cima Sem fazer o fundamento Que são os tijolos Isso é uma balela É uma vergonha É uma vergonha Esses pastores Querem praticar A dinastia Querem praticar O nepotismo Mas os seus filhos Têm que começar ali Do seu lado Querem atender campos Já formados Cadê? O filho de pastor Que vai iniciar Um trabalho do zero Ah, pra ver se é aprovado Bem colocada A palavra desse pastor Que trouxe pra mim Eu disse É muito importante Sim, é isso que está acontecendo O nepotismo É uma vergonha Além do que É um desrespeito Aos demais pastores Obreiros da sua igreja Que com certeza Está esperando Uma oportunidade E não tem Mas quem sabe Esse quadro pode mudar Quando esses pastores Se converterem Entenderem o que é Chamada ministerial O que é Servir a Deus De verdade Quem sabe Um dia isso muda Enquanto não muda Está esse lixo Essa bagunça Essa balbúrdia Essa presepada Acontecendo No Rio Grande do Sul Tornando o Rio Grande do Sul A capital nacional Dos escândalos pastorais É, e nós vamos ficando Por aqui Vamos ficando Mas vamos trazer mais vídeos Atenção, Triunfo Vindo Vídeo polêmico De Triunfo Com áudio revelador De agressões físicas Do pastor Presidente de Triunfo Contra um membro Da igreja Retirando ele da igreja Pelo pescoço Temos áudio Temos prova Vamos trazer para vocês No próximo vídeo Porque a coisa Está cada vez pior E lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza Na terra Haverá Nepotista Canalha Amém Meu nome é José Marmoraz E não esqueça A minha voz É a sua voz Você pode contar comigo Vamos indo Mas não esqueça Vocês me encontram Lá no direct do Instagram Para conversar comigo Fazer suas denúncias E lá claro Eu vou lhe atender Com o maior carinho Porque estão aí Para ajudar vocês Está certo? Vamos indo Mas não voltaremos A qualquer momento Diariamente Em qualquer horário Com mais informações No mundo gospel Para vocês Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Rumo aos 30 mil inscritos Tchau